Ah, Clara. Ah não, qual é o seu nome? É, Willow. Sim. Queremos saber que... Por que você tá tão suspeita? Você não tá suspeita não? Não, então. Você tá muito suspeita, por causa que você... Nossa, eu não conheço que você é uma coisa que eu já esqueci, mas você só pode tá com isso. É, você deve tá com ela, porque, sério, com essa espada aí que você tá, com o livro do samurai que você tem... Me dê esse livro aí que eu quero ver quem escreveu ele. Não posso mostrar. Então tá muito suspeita, então eu venho ele se matar. Não. Deixa eu ir lá em paz. Você não tá tão suspeita. Eu só quero saber. Me dá esse diário. Se não... Eu já não posso. Me mostra o diário. Eu não posso, velho. Eu ganhei ele ontem. Eu só quero saber. Você... Me mostra o seu diário. O diário do samurai. Que eu quero ver quem escreveu ele. Infelizmente... Eu não conheço o diário. Ah, então peraí. Você está falando que... Você... Não tá com o diário? Eu vou lá procurar o diário do meu fã. Vai lá, procura. Ó. A gente tem que achar um novo membro pro grupo, se não... É... A... O impostor que tá com a gente. Pode ser você. E se você tá falando que você não é suspeita, a gente tem que provar isso. Vem do seu diário. Se você... Se seu diário estiver escrito que... A sua mãe que... Botou esse diário pra você ter essa espada. Você. É a sus. Ô, irmão, aqui... Uma pessoa aqui na casa azul. Uma pessoa? Deixa eu ver. Hum... Lagão! Lagão! Ha, 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 ha! Vem aqui. Eu sei que tá com o diário. Não, não tenho nada. Eu só tenho... Uma bola de papel racial que não é uma bola de potência. Você tem algum poder? Gostei. Olha o meu. Olha o meu. Deixa eu dar uma... Ô, irmão, eu sei que tá com... Não, esse é o diário errado. Bom, mas você vai querer entrar no nosso grupo pra descobrir quem é o sus entre nós. Porque, olha, quem tá fazendo isso é a nossa mãe que deu um choque quando a gente era criança. Então eu quero saber. Qual é o seu nome? Vini. Vini? Gostei. O nome é bonito. O meu é Tings. Prazer. É porque eu quero... Porque tem uma pessoa super suspeita e eu quero que você ache um diário branco e preto. Que é essa pessoa aí, ó, que tá com essa espada aí. Sei lá quem é. Tá, agora. Vou lá pra dar uma... O esgoto, isso. Bom pro esgoto. Bom. Vamo lá. Você conseguiu achar o diário? Não. 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 Eu acho que tem uma pessoa que tem que procurar lá em cima. Tem que procurar lá em cima. Tá. Eu acho que tem que procurar onde eu não sei. Eu vou procurar também. Eu não sei. Nossa, a gente até agora não achou um diário. Eu não sei agora nada. Por quê? Eu tô sentindo que eu tô dando voltas e voltas aqui no esgoto. Tem que esperar um pouco, eu acho. Ah, só essa. Não, tá cheio. Deixa eu não aconselhar. Tá, eu vou arrancando. Tá, mas não sei nem onde eu quero saber a cidade. Eu tô voando comigo a cidade toda e não achei nada. Eu tô vendo. Tá muito difícil se encontrar. Hum. Onde é que ele pode tá? Eu tô morrendo. Já tô até dinheiro no chão. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Vamo esperar... Sei lá. Vamo esperar alguma coisa que eu tô morrendo. Bom, acho que o diário não é, acho que é o diário maluco. Eu também. Eu tô com o diário maluco. É, gente, não esquece de olhar. Descranco. Passa no vídeo. Esse já é o papo de 20 minutos. Passa no vídeo. Vamos lá, 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 vamos lá da cidade. É um branco, é branco, é branco. Não é branco, é crente e branco. Sério? É, não, eu falo branco. Eu acho que bora deixar pra lá, pra procurar o diário. O que a gente pode fazer agora é procurar o impostor entre nós, porque, ó, quem estiver por trás de tudo que está acontecendo. Na Among Us, nós já não tem um jogo, imbecil. É... Deixa eu ver. É, bora pra casa, pra fazer a reunião. Gente, é na cadeira de lá. Bom, o que eu tenho pra falar é que... Esse diário aqui é da nossa mãe. Me explique. Me explica. Você tem que me explicar por que esse diário tem o nome da nossa mãe. Eu vou fazer, ó, por que a nossa mãe me importou. Ela criança, né? Elas feinhas muito diárias. Mas por que eu acolhem. Eu sou de palavra. Ela... Eu sou estranhinha. Tchau, tchau. Então é isso? Explique melhor. Explica melhor. Ó, para o diário da nossa mãe só estar com isso, isso é praticamente impossível. Porque, ó, para um diário que nossa mãe escreveu tem que ser uma coisa mais complicada. Porque, ó, ela que causou isso. Mas alguém, no importante entre nós, pediu para ela fazer uma coisa mais complicada. Ó, eu tô falando sério. Quem fez isso? Foi a nossa mãe? E todo mundo sabe. Mas alguém está ajudando ela para continuar isso. E como você aceitou o pedido dela, então eu estou suspeitando de você. Eu não posso ir. Tá. Então você não é suspeita. Eu não entendi nada agora. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para fazer todas as notificações. E eu queria parar o tempo aqui para acabar, né? Chá de ouro. Bum. Bye bye. Até o próximo episódio. Fiquem ligados. 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 Legenda por Sônia Ruberti